Para gravar, para vocês, para ficar melhor, aqui à frente, não, os bancos estão aqui, eu vou mexer aqui para ficar aqui no risco, quem está lá mais atrás, pode ficar aí nesses bancos, mexer, faz aqui da frente. A dor é de três, essa é de três, a forma dos três. A dor é de três, essa é de três. A dor é de três, essa é de três, a forma dos três. A dor é de três.